A Câmara de Vereadores aprovou em sessão extraordinária o projeto de lei complementar que amplia para até 35% os descontos complementares do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Quem entrou com requerimento até outubro do ano passado, todos esses contribuintes terão direito a esse desconto. Os descontos complementares para imóveis com benfeitorias, como árvore na calçada, lixeira, caixa de correios e fácil visualização do número e dos leitores de eletricidade e água passam de 15% para 20% no caso do pagamento à vista em cota única. Já para quem optar pelo parcelamento, que não era contemplado com desconto, terá o direito a metade da redução, desde que pague todas as parcelas do imposto em dia. Outra inovação é um desconto adicional de 5% para contribuintes totalmente adiplentes, sem dívidas antigas ou parcelas do programa de parcelamento incentivado, em atraso. Este desconto a mais valerá para quem optar pelo pagamento à vista, o que também dará direito a um desconto de 10%. E é referente a esses descontos, que era 15% passou a ser 20% para quem pagar à vista, mais os 10% e tem algo novo também que está, para quem é adimplente, tem mais 5% que for pagar à vista. Então somando tudo, dá 35%. E outra coisa também, quem entrou com esse requerimento e optar por pagar parcelado, vai ter uma razão, um desconto na razão de 50% de cada item, que pode chegar até 10%. Na sessão extraordinária, o Legislativo também aprovou a realização do concurso IPTU premiado, prevendo o sorteio de prêmios para os contribuintes que pagarem o imposto em cota única ou que efetuarem o pagamento das parcelas em dia durante este ano. Ficou definido nesses dois projetos a ampliação dos descontos, chegando até 35%, e o IPTU premiado, que é para as pessoas que pagarem o IPTU em dia, vão ter sorteios de prêmio, um carro zero quilômetro, recarga de celular, prêmios instantâneos. Esses prêmios vão ser definidos em decreto, porque a lei foi aprovada, agora nós vamos editar um decreto informando quais serão os prêmios exatamente.